Então o que acontece? Você tem no Inter aqui um marketplace mais robusto, mais forte, uma conta digital mais preparada, né? Só que o Inter também tem as mancadas, né? A gente vê que o atendimento do Inter é ruim, né? Eles não dão respostas condizentes com o que eles fazem, eles trocam uma coisa para poder receber a informação, demora muito. Eles são morosos na resposta, eles são lentos para devolutiva. Agora, o Banco Inter, o que muda o Inter do que eles são hoje? Gente, o Inter, ele evoluiu muito. Hoje, se a gente for falar de Banco Inter, dá até medo de abrir isso daqui, porque eu não conseguiria focar no Inter hoje uma live com 15 minutos de tema. Não conseguiria. Porque se eu mostrar para vocês tudo que esse banco tem, olha isso daqui, e eu clicar um por um... Não tem como fazer uma live e mostrar só isso daqui. Porque se eu clicar em cartões, temos Gold, Platinum e Black. Se eu clicar em Pix, Investimento, só em investimento, aqui no Inter, olha o que você encontra aqui no Home Broker deles. É muita coisa. Então, assim, o que os caras têm aqui de educação financeira na parte de investimentos, outros bancos tiveram dificuldades de conseguir chegar onde o Inter chegou hoje na parte de investimento. O Inter é um banco que tem facilidade de abrir conta? Fácil é abrir conta. O interessante é você se manifestar ali na conta digital do Inter e querer gostar disso daí. Eles têm ali depósito por boleto, antecipação do FGTS, indica e ganha, depósito por cheque. Não sei se vocês já usaram isso, acho que nem usa mais, mas é o talão de cheque, você vai lá, aproxima e paga com aproximação pela imagem do cheque. Celular com chip, internet, recarga de celular, gift cards, empréstimo, imobiliário, financiamento de imobiliário, trabalho, consórcios, previdência, plano de saúde, câmbio. O que você acha? Um banco digital trazer no seu aplicativo um plano de saúde dentro da conta do banco. Então você observa aqui na conta do Inter, por exemplo, só para vocês terem noção. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É vocês, por exemplo, fazer um plano de saúde dentro do próprio aplicativo do Inter. Então você vem aqui, escolhe a categoria advogado, por exemplo, atividade. Você vai encontrar aqui plano de saúde, para todas as áreas. E aí você vai ver aqui o que eles trazem para você de plano que está disponível. A Notre Dame, Intermédica, os valores de cada plano que você pode contratar. E aí cada nível de plano. O BOL da Unimed. Esse plano do Bradesco aqui é muito bom. A Unimed, os preços dos planos de saúde, né? Ou seja, tudo isso você faz diretamente no aplicativo do Inter. Coisas que grandes bancos não têm isso daqui, né? E aí você observa que além disso aí que eles criaram essa inovação, de trazer esses serviços no aplicativo, você vai lá e você vê, por exemplo, débito automático, open fine, maquininha de cartão, Interpass, né? Você pode abrir uma conta internacional. O Intershop, por exemplo, ganhar cashback em todas as compras, aumentar o limite para comprar, ganhar cashback na conta corrente, aumentar o cashback no cartão de crédito em 0.25, pegar o cartão internacional, fazer ele virar black pelo Inter do Gourmet. Então o que acontece? Você tem no Inter aqui um marketplace mais robusto, mais forte, uma conta digital mais preparada, né? Só que o Inter também tem as mancadas, né? A gente vê que o atendimento do Inter é ruim, né? Eles não dão respostas condizentes com o que eles fazem, eles trocam uma coisa para poder receber a informação, demora muito, eles são morosos na resposta, eles são lentos para devolutiva, eles fazem umas cagadas, depois tentam corrigir, mas a cagada já foi feita, né? A gente pensa que o Inter vai evoluir, eles vêm e traz problemas, né? Você fala com a imprensa, é lento a resposta, ou não tem resposta. Então assim, a gente vê que banco digital, da mesma forma como qualquer outro, o Inter tem seus problemas, o Nubank tem os seus, o Inter retira limite, o Nubank também retira, o Inter cancela contas, o Nubank também cancela, o Inter não é um banco para ver bons limites, o Nubank jamais é um banco para ter bons limites, né? O pior de todos é o Nubank. Então assim, você vê o... esses bancos digitais, esses dois aqui, por exemplo, que eu estou comparando, são dois grandes bancos digitais, fortes no mercado, um com mais de 20 milhões de clientes, o outro com mais de 60 milhões de clientes, juntos, os dois chegam quase a 100 milhões de clientes, né? Só que você observa que eu vejo assim, eu sou cliente do Inter, por exemplo, e posso falar para vocês com toda propriedade, o que eu vejo de falhas, em todos os sentidos do Inter, é na parte de investimentos, é na parte de cartão, é na parte de movimentação, o atendimento, que é um horror, até hoje o banco não sabe o que ia atender cliente bom, se você é cliente Black, você é atendido igual o cliente normal, se você é cliente Platinum, por exemplo, eu sou cliente Black do Inter, eu não sinto nenhuma diferença de ser Black do de vocês, que é Gold, não sinto nada diferente. Os consultores do Inter não tem autonomia nenhuma, né? Então assim, eles lançam essas contas de alta renda digital, mas não tem apoio, eles não tem força para isso. E eu vejo nesses dois bancos, uma oportunidade tão grande, de melhorar o atendimento, fazer com que o cliente se encante com eles, além do atendimento, os produtos que eles não têm, por exemplo, não é de hoje que o Nubank tem seis anos de vida? Só esse cartãozinho de churuca Gold, Platinum, Black, de metal, Mastercard, poxa, faz uma bandeira Visa, dê para o cliente aquilo que ele quer, não obrigar o cliente a ter aquilo que eles não querem. Por exemplo, eu, por exemplo, se eu fosse cliente do Nubank, e eu tivesse uma opção de ter a bandeira Mastercard Gold, e o Visa Gold, eu queria o Visa Gold. o Inter, sou cliente Master Black, se eu pudesse ser o Visa Infinity, eu queria ter o Visa Infinity, não o Mastercard Black. Então, os bancos, eles não te dão essa opção. Ou é isso e acabou. Agora, você está diante de dois grandes bancos digitais, um, que é o maior da América Latina, com mais de 60 milhões de clientes, e um com mais de 20 milhões de clientes. E dentre esses dois, eu, logicamente, tivesse que escolher um cartão e um banco, eu queria ir com o Inter. Mesmo sabendo do atendimento ruim, mas eu tenho esses dois bancos para escolher. Então, entre escolher os dois, eu fico com o Inter. Porque eu não pago a unidade do cartão, no Gold e Platte Black, pelo menos o Gold do Inter, pontua 0,25 de cashback, sem anuidade. Se eu quiser ter o Platte, é 0,50 de cashback. E se eu quiser o Black, é 1% de cashback. Pelo menos, eu tenho cashback em todas as compras que eu fizer. O Nubank já não tem. O Black do Nubank, ele cobra R$ 500. Se eu fosse taxar o Inter, também o Black do Inter, como um Black que cobra a unidade, o Black do Inter cobra R$ 450, que é o Inter do Gourmet. O Nubank cobra R$ 500. Só que o Inter, te dá 6 acessos no LaunchKick. O Nubank não te dá nenhum acesso ao LaunchKick. O Black do Nubank te dá 1% de cashback. O Black do Inter, 1% de cashback. Só que o Black do Inter, eu posso evoluir para 1,25. O Black do Nubank, eu não posso. O Nubank não tem adicional no Black. O Inter, dependendo do seu segmento, tem 4 adicionais no Black. Então, se você comparar a grosso modo, Black e Black, conta e conta, eu já mostrei para vocês. Nubank eu mostro a conta em menos de uma hora. Se eu for mostrar a conta do Inter, nós vamos gastar aqui, talvez, 5, 6 ou um dia inteiro para abrir mais de 60 mil itens que tem na conta do Inter. O Nubank, eu já mostro a conta do Inter.